E aí pessoal, quem fala aqui homem na cozinha, fazendo aqui ó, fazendo aqui um brigadeiro caseiro, que a minha mãe me ensinou, ela tá filmando aqui ó, mexe, mexe rápido, mexe, 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 é um pouco complicado, tá meia hora mexendo aqui ó, meia hora mexendo, aí depois é só esfriar, aí depois é só comer, volta aí no fundo, vai, tá pegando, calma aí, vai, tá quente aqui hein, tá. Vai, agora deixa eu terminar, então, terminar? Deixa eu dar um ponto. Pode ser mais prática? Vai. Quer aparecer no vídeo mãe? Não. Por quê? Não, deixa só a mão. Pegar só a mão. Vai suar a câmera. Suar a câmera? A câmera. A câmera tá bom. Bom? A câmera muito dura. Tá certo, só a que manda. Eu não mando nada. Aqui, nada. Primeira posição, entendeu? Vai cair água dentro. Vai cair água dentro. Cuidado, vai cair água dentro. Tá, vai lá. Ó, o frio tá cá, ó. Tá pronto. Não tá mais quente, muito. Tem mais pedra. Ó. Ó, chega e é feito. Será que eu aguento? Não. Não aguento, é fazer cagar. Calma, é só o que manda. Tá bom. Não mando nada. Chega. Gostuoso. Beijo no chocolate. Tá bom? Tá bom. Quer aparecer no vídeo não? Não, obrigado. Tchau. Tchau.